Saravá, vovó Joana! Vovó Camba vem da Angola Pra senzala do Senhor Vem se vindo de pão Pra filha do seu dozor Vovó Camba, que moça Que camisa carregou Quando veio da sua senzala A busca, a cura e o Senhor Vovó Camba Dos terreiros de rua Ela vem da Angola Ela vem trabalhar No seu ponto de cunha seguro Ela sabe também com a tua cura Ela Strome com a criatura Dentro do seu fogar Vovó Camba, Vem da Angola Pra senzala do Senhor Vem se vindo de pão Pra filha do seu dozor O volcão é que o moço que a vida carregou Mas no meio da sua tesoura, muita coisa ensinou É vovó, a Luana, você vê o Luana Ela vem da Luana, ela vem da Maria O seu ponto de mulher segura, ela sabe também fazer cura Ela esconde qualquer criatura, segundo seu monar O volcão é que o moço que a vida carregou Mas no meio da sua tesoura, muita coisa ensinou É vovó, a Luana, você vê o Luana Ela vem da Luana, ela vem da Maria O seu ponto de mulher segura, ela sabe também fazer cura Ela esconde qualquer criatura, segundo seu monar